Se você joga CSGO, muito provavelmente conhece a granada HE, que no caso é uma granada de dano. Quando você a lança, quanto mais próxima ela explodir do inimigo, mais dano você causará a ele. A configuração de Damage é o quanto de dano ela dará no inimigo. E a configuração de Range é a distância que essa explosão irá afetar os inimigos. Ou seja, quanto maior o Range, mais dano ela dará para quem não estava tão perto da explosão. O padrão de dano da HE no CSGO é de 1.3 e Range, 2.5. Porém, eu consegui mexer nessas configurações, criando assim a Nuke HE, ou Atomic HE, chame como preferir. A HE do CSGO, que dá muito mais dano e atinge uma zona muito maior. E quando eu digo muito maior, é muito maior mesmo. Antes que você dê deslike no vídeo, não era só a minha HE que estava com esse poder. Era a HE de todo mundo. E desde o primeiro round eles já sabiam. Planta, Felipão. Planta. Planta aqui, ó. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios. E daqui pra frente o cupom não muda mais. CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Vamos começar aqui o comp, rapaziada. Milk, HE. Lembrando, rapaziada, estamos quase aí com milhões de inscritos. Então, por favor, se inscrevam no canal. É só um clique, clique, que faz toda a diferença pra mim. Vamos lá pro comp, jogar logo. Bora, 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 bora. Boquei caverna. Caralho, é CB. Tem, né? Merda, vai pra cá. Anda, man. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha lá. Palácio e câmera, Felipão. Pode ficar aí que eu te baito. Pode ficar aí que eu te baito. Tô aqui. Pode ficar aí, Felipão. Matei, confia. Não, caverna eu matei. É o último errado. Cabecinha. Tá lá, Felipão. Boa. Nossa, olha o Felipe. Eu peguei um aqui também. Muito ótimo. Mais caverna, Felipão. Mais caverna. Ó, vou pegar esse caverna aqui daquele jeito. Ok. Nossa, que banho e merda que eu fiz. Boa. Vou passar reto aqui. Nada. Peguei meio. Mais meio, mais meio, mais meio. Desamaguei meio. Quase errado. Caverna, Felipão. Caverna, Felipão. Puta. Nossa senhora. Vai direto, vai direto. Vai direto, vai direto. Vai direto. Vai direto. Linda, linda, linda. Peguei um, peguei um. Boa, agora virou. Ih, filho do Parque. Nada mais filho, galera. Nada mais filho. Desenvolvido a entrar. Entrou? Uhum. Vamos tocar a gaia aqui, se é despedido. Olha. Oh, aspecto. Quieto. E aí? E aí? Confia, papai. Vou bangar uma. Vou bangar uma aí. Vou bangar uma aí. Banguei. Mano, acho que eles estão para... Caverna, caverna, caverna. Tomou dano, hein? Pode ir, Felipão. Pode ir, não. Pode guardar, pode guardar. Valeu, valeu, valeu. Vou ficar sozinhado. Só preciso torcer para ninguém jogar aqui, mano. Nada, velho. Palácio. Se eu morrer, eu matei. Boa. Nossa, que lindo. Tem palácio. Pode passar ele aí. Estamos cuidando. Tem palácio, Felipão. Eu estou na B aqui. Mó, mó caco. Tem pra A, guys. Cara, pode virar lá. Faz a G, palácio ou caverna. Confia. Sim, sim, sim. Deve ter dado dano para a pôr. Nossa, o cara lagado para caramba. Linda, rapaziada. Do baguense, do baguense. Alba aqui, hein? Estou com medo de ter um costo. Palácio, último meia. Boa. Palácio. Palácio, palácio. Tá meia. Avançando. Nossa, o pai tem o prepare dos deuses, meu mano. Entrou, liga. Entrou, liga. Tem outra. Tem aí, Felipão? Um, dois, B. Mano, alguém espontou aqui, velho. Calma aí. Aqui. E o cara apareceu, eu falei, mano, ele já matou na mesma hora. Ia ser muito foda se isso acontecesse. Nossa, mano, não é possível. Vou ficar aqui na caverna cravada. Passou um, vou ter que matar. Corre daqui que tu ferrou. Beleza. Nossa, eu falei pra Correna aí que ferrou, pai. E eu tava indo, cara. Nossa, olha esse smoke tá uma delícia pra mim. Smoke bem frio. Vamos lá, LV, tá errou. Você tinha ganho? Não, né? Tá no teu pé, dá. Tá no teu pé. Eu joguei, mas eu acho que eu morri. Deve ter cair. Nossa, mano. De onde veio? Pegou o tema já. Matou os dois. Eu vou jogar muito, papai. Mano, agora é de terra. A gente precisa pensar, mano. Eu não sei se vale a pena gastar tudo no mesmo lugar, velho. Vamos jogar um pouco o recuado de início, que eles vão jogar a área deles. Ah, o verde vai morrer, eu tenho certeza. Não. Ou se vai. Sai, sai, sai. Essa é uma bomba atômica. Nossa, tomei um Hs aqui. Não tem CT, eu buguei. Vamos entrar. Pode entrar. Toma o Hs, toma o Hs, toma o Hs. Você vira B? Dois CTs e um jungles. Ih, liga. Vai, Filipão. Vai, Filipão. Ganhou, matou dois. Como assim? Não matou nenhum. Eles avançaram. Sai do caramba, Filipão. Você joga muito. Avançou. Hum. É. Avançou um, hein? Não, pegou. Já pegou. Ó, vou fazer o cara gastar a ganhar aqui. Fazendo uma... Planta, Filipão. Planta. Planta aqui, ó. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Aí, foda-se. Putz, tomei uma também. Não quebra essa janelinha que você ganha, confia. Dá pra passar por ela sem quebrar. Dá pra passar por ela sem quebrar. É, só pular. Só pular, amigo. Não é muito difícil. Valeu. Galera, ó. Presta atenção, mano. Vou passar uma call aqui, hein? Todo mundo ruxa palácio sem parar. Sem parar. A gente vai pegar eles com a H&E na mão, mano. Pula palácio, cai bombe e come CT. Só o Igor que tá com a bomba, pelo menos, tá default, fechou? É, velho. E aí, ainda cristal. É, velho. Filha da p... Fazer uma banha. Não, só vai, só vai. Não tô default, se puder. Ele, 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 galera. Viu? Não, só vai. Não, só vai. É, velho. Viu? Filha. Ah, não. Putz, mano Galera, vamos fazer um rush pelo L, mano L é um lugar difícil deles conseguirem acertar uma guia de início, tá ligado? Então, mano, L sem parar Eu vou desmocar uma passagem Faz uma L na mão mesmo, quando vocês forem passar Cadê minha mira, véi? Tá muito fininha, mano Peguei, 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 eu tô jogando agora Boa, 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 jogo muito Já upei, eu vi Ele não viu, você tá fazendo Vou tomar L Na janela Ai, preciso pegar bomba, mano Tem um no meio, tá? E outro vai vir na caverna, eu pelo meio Boa, vamos, vamos, vamos Alpi Boa, 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 boa Ficou a guia lá? Ficou a guia? Não, eu vou pegar aqui Não, ainda tem, ainda tem Eita, eu pego lá Planta aí no default Ele não defusa Ele não defusa Ih, rapaz Eita, eu pego lá Tem dois B, dois B, dois B Só não joga uma guia aqui, por favor Não vão, não vão, não vão Vai dar tempo ainda Se não tiver kit, não tem tempo Ganhamos, papai Esqueça Nossa, que cair, velho Mano, eu preciso Calma aí, galera Calma aí Calma aí, não, não Sem fazer barulho Sem fazer barulho Sem fazer barulho Caranguejo Caranguejo, caranguejo Caranguejo Junta com o dog lá, B, guys Junta com o dog lá, B Não Ele ainda conseguiu jogar, mano Pode entrar, pode entrar Vocês tem que sair do bumbum Urgentemente, mano Se eles tiverem HE Não tem HE Vai na bala Tá jogando demais Joga Ganhou, papai Você ganhou muito, papai Caiu da janela Caiu da janela Calma aí, galera O dog, faz o seguinte Vai B lá E a gente entra A pelo meio E fica B só Mano, não tem como ir B agora A, B, 1 Calma, vamos jogar assim Em cima da cabecinha Pega, pega ali Boa É nosso, é nosso Vai ter um Opa Tem liga, liga, liga Ai, vai, ferrou Calma, tira a cara Tira a cara É, é, é Caverna e um do seu lado Lá de esquerda Ganhou Aqui esquece, papai Ficou equilibrado Ficou equilibrado pra todo mundo Se inscrevam no canal Para mais vídeos como esse Muita coisa que eu posso trazer Aí de diferente pra vocês Já teve o compo com o de HP Todos os dias Dois vídeos novos Vocês estão ligados, rapaziada Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal que eu ativo 1337 Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri